Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente costuma fazer Alguém aqui gosta de berremó? Não, é só pra saber Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente costuma fazer Não, é só pra sair Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente谢谢 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.